Olá seja bem-vindo ao canal Dono Tutoriais no vídeo hoje eu trago este telemóvel aqui este aqui é ZTE L130 Kika 4 V Neste vídeo eu vou mostrar como remover a conta Google através de um passo bem simples e quero te convidar se você ainda não é inscrito no canal a inscrever-se no canal deixar o teu like para que sempre que eu for trazer novos vídeos você esteja por dentro e receba eles em primeira então conforme você pode ver aqui ele aparece com esta chave isto aqui mostra que o telemóvel está bloqueado com a conta Google primeira coisa que você vai ter que fazer aqui é prosseguir para fazer a conexão a uma rede Wi-Fi pronto já apareceu aqui a rede Wi-Fi eu vou aqui conectar o telemóvel então está conectando a uma rede Wi-Fi então vou voltar aqui já conectamos a rede Wi-Fi depois que ligou a rede Wi-Fi vai inserir o cartão sim dentro do telemóvel vou abrir aqui para que vocês possam ver depois de inserir o cartão sim vai desligar vai dar restart o telemóvel eu aqui vou colocar o pin é só seguir os passos então como o telemóvel está bloqueado aqui diz Network Locked nós vamos conseguir prosseguir então você vai clicar a tecla Power uma vez depois vai ligar novamente aqui você vem em Dismiss pronto vai aparecer esta janela aqui vai clicar sem soltar quando aparecer aqui venha para aqui neste pequeno símbolo e clique então vai abrir esta janela aqui venha para aqui onde vem Advanced e clique depois venha em Home App e clique uma vez pronto já abriu aqui vai descer venha para aqui onde vem Open Links vai abrir essa janela e vai abrir essa janela depois venha em YouTube Go e clique pronto quando chega aqui clique uma vez aqui em YouTube Go pronto depois venha em notificações clique quando abre aqui nessa janela venha para aqui onde vem Advanced App clique clique mais uma vez então ele está abrindo esta janela aqui enquanto a gente prossegue com o vídeo deixa o teu like inscreva-se para que sempre que eu for trazer novos vídeos você esteja por dentro e receba eles em primeira mão então agora venha em About e venha para aqui onde vem Google Privacy Policy e venha para aqui onde vem Accept e Continue agora clique em Next venha em No Thanks pronto já abriu aqui o Chrome aqui você vai digitar este link aqui que eu vou deixar na descrição deste vídeo é só esperar ele processar então vai digitar este link aqui e vai em Next então ele está aqui abriu o site mas o telemóvel é muito lento venha para aqui onde vem essas barras no menu venha para aqui onde vem App e aplicativos para FRP clique aqui e agora desce venha para aqui baixe este aplicativo aqui Google Account Manage 8 e faz download deste aqui aceite as permissões agora clique em Open vamos instalar aceite as origens desconhecidas volte mais uma vez volte mais uma vez clique em Next 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 agora clique em Done agora volte novamente para o site aplicativo de FSP aplicativos de FRP então voltou para o site agora vai baixar FRP Bypass clique faz isto para poder aparecer o botão agora clique em OK faz um open agora vamos instalar este aplicativo aqui que vai burlar a conta google agora vem a open pronto, chegou aqui, a conta google já foi removida clique nesses pontinhos aqui agora aqui você vai digitar o seu e-mail aqui você vai digitar o teu e-mail, um e-mail que você sabe que é válido e vai clicar em next aqui vai digitar a tua senha e vai clicar em next ele agora está fazendo o sign in se gostou deste vídeo deixa o teu like, inscreva-se no canal para que sempre que eu for trazer novos vídeos você esteja por dentro e receba eles em primeira mão agora vai dar o restart do telemóvel dar restart então aqui eu vou colocar o meu pin já deu restart do telemóvel aqui vou clicar dismiss tratando-se do telemóvel com o chip bloqueado eu farei um vídeo mostrando como desbloqueado eu farei um vídeo mostrando como desbloquear mas ainda estamos no processo de estudar este telemóvel venha em dismiss agora venha em next voltando ao vídeo este telemóvel é um pouco lento demora um pouco venha em don't copy aqui diz account added venha em next agora venha em more mais uma vez mais uma vez venha em accept agora venha em not now agora venha em not now venha em skip and away venha em not thanks venha em not thanks mais uma vez aqui venha em more agree e pronto conta google foi removida se você gostou deste vídeo deixe o teu like inscreva-se no canal para que sempre que eu for trazer novos vídeos você esteja por dentro e receba eles em primeira mão este foi o vídeo de Kika 4 VE novo smart Kika sul africano veja como ele é bonito Moçambique não consegue fazer termóveis bonitos como esse e aí e aí